Fernando Haddad, do PT, virou réu numa ação de improbidade administrativa. Essa crise só termina com o Lula na presidência. O Ministério Público de São Paulo denunciou o candidato a presidente pelo PT, Fernando Haddad, por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Fazer do Lula o nosso presidente, subir a rampa com ele dia 1º de janeiro. Não tem como você votar no Haddad com esse vídeo dele falando que ele quer subir a rampa com o Lula no dia 1º de janeiro. Ele quer acabar com a Lava Jato, ele quer tirar o Lula da cadeia e ele diz, vai ser bom ele ser líder com a gente. Oi! Fui ministro a convite dele, fui candidata a prefeito a convite dele. O mínimo que eu devo é a lealdade de perguntar para ele o que ele imagina que seria o melhor para o projeto que todos nós representamos. Oi! Ele está propondo a abolição da pena de prisão para todos os crimes que não sejam praticados mediante violência. Isso quer dizer, só para dar dois exemplos que chamam muita atenção, que traficante não vai mais ser preso e que réu condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, não sei se vem à mente o nome de alguém, né? Não vai ser mais preso o sujeito condenado na Lava Jato, porque o Sérgio Cabral vai sair da cadeia, o Lula vai sair da cadeia. A lei penal que favorece o réu, ela é retroativa. Então, se o Haddad for eleito e conseguir aprovar esse tipo de mudança, não tem mais pena de prisão para corrupto, para quem não vai sair da cadeia. Vale para os atuais presos. Vale para os atuais presos. Olha o Sérgio Cabral e o Lula aí na rua. Sérgio Cabral e o Lula aí na rua